Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sem spoilers da série Resident Evil da Netflix, um produto original da Netflix. É um live action e... live action a gente tem aquele trauminha de leve, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa série, lembrando, totalmente sem spoilers, depois a gente vai fazer também a análise com spoilers, mas essa daqui tá safe, pode ficar tranquilo. Mas antes da gente começar, vocês já sabem o que eu vou pedir, né? Se inscreve no canal, deixa o like, por favor, compartilha com os amigos. Sabe aquele seu amigo que você vai dividir a conta, a senha da Netflix, pra vocês poderem maratonar a série? Ele lá, você cá? Então, já manda pra ele também essa análise sem spoilers pra vocês já fazerem todo o aquecimento ali, tá bom? E por favor, né? Compartilha com todos os seus amigos o nosso canal, pra gente continuar crescendo aqui. E eu sempre peço o like, porque é importante, me ajuda muito. Se você também puder ser membro do canal a partir de R$2,99 por mês, também eu agradeço muito, me ajuda demais. Então, bora agora, bora trabalhar, bora falar dessa série, vai. Vamos lá. Olha, gente, a primeira coisa que eu preciso falar, que assim, essa série, assim como todos os filmes live action da saga da Alice, E assim como Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, são todos produtos da Constante em Filme, que é parte da Sony Pictures, que é quem tem os direitos de série e de filme live action de Resident Evil. A Sony Pictures, ela também ajuda com a distribuição das animações, por exemplo. Então, assim, Capcom e Sony Pictures é aquela parceria de anos já, e é muito importante lembrar que tudo o que é feito de Resident Evil, inclusive os live actions, passam pela aprovação da Capcom, tá? Não adianta a gente falar assim, não, a Capcom não tá sabendo. Ela tá sabendo de absolutamente tudo que tá sendo feito. Dito isso, eu preciso dizer que, se um dia a gente tiver um mundo pós-apocalíptico, a culpa é da Constante em Filme, porque eu nunca vi um fetiche tão grande, um tesão tão grande por mundo pós-apocalíptico. Sério, eu acho que eles querem viver o mundo pós-apocalíptico, porque não é possível. Todo produto de Resident Evil que eles põem à mão, ou tem um ar de, tipo, mundo decadente, ou pós-apocalíptico, porque o próprio Bem-vindo a Raccoon City tem essa coisa meio de, ai, olha como a cidade tá em decadência e tudo mais. Por quê? Pra quê? Sabe? É um bagulho que tá datado, já tá cafona, é sempre a mesma coisa, as pessoas buscando recursos pra poderem sobreviver em um mundo cheio de monstro e de bicho, e todo mundo sujo, todo mundo fedido. Já deu! Isso não é Resident Evil, e a gente sabe que não é Resident Evil, sabe? E essa premissa, ela tá nos trailers, tá, gente? Isso aqui não é um spoiler. A série, ela se divide em dois momentos. A gente tem o momento presente, que é 2022, em que a gente vai acompanhar a Jade e a Billy Wesker, que são as protagonistas, na sua fase adolescente, em New Raccoon City, e depois vão se passar alguns anos, e 2036, a gente vai acompanhar a Jade, a saga da Jade, por esse mundo pós-apocalíptico, que é sempre a mesma coisa. Parece que os caras tão indo reinventar a roda, e é impossível você reinventar a roda. Mundo pós-apocalíptico é sempre a mesma coisa. Pós-apocalíptico, que daqui a pouco eu vou fazer um trava-língua com esse negócio, sabe? E assim, tem outras cafonices bem típicas também da Constantine Filme nessa série? Tem, mas eu vou deixar pra falar na parte com spoilers e outros fetiches também, que a Constantine Filme tem com Resident Evil, também estão presentes nessa série. E não tem conspiração política, por exemplo, que pra mim é a minha parte favorita de Resident Evil, e eu lamento demais não ter, porque eu acho que toda aquela trama de Raccoon City, não seria a mesma coisa sem essa parte de Umbrella envolvida com o governo americano, que eram os principais clientes deles, estavam financiando as pesquisas, né, com essas compras de bio-armas e tudo, então, tipo, o governo também estava até aqui envolvido com o que aconteceu em Raccoon City. Zero. Não existe. E vocês lembram que quando começaram a falar sobre a série da Netflix, a gente até trouxe em primeira mão aqui uma primeira sinopse que falava de uma coisa meio, ah, uma ligação entre uma cidade chamada Clearfield, o governo americano e um manicômio, né, nessa cidade de Clearfield. Por que que não desenvolveu isso? Por que que sempre tem que ser a mesma coisa megalomaníaca, pós-apocalíptica e outros fetiches mais da dona Constantine, sabe? Pra que ficar fazendo vários produtos, então, se é tudo a mesma coisa? Já dei uma reclamada, ok, já tirei do coração essa principal reclamação que eu tenho em relação à Constantine em filme, mas é preciso admitir que a parte técnica dessa série, ou seja, efeitos especiais, a filmagem, a trilha sonora, estão muito bem feitos. Até porque o orçamento, se a gente for comparar, por exemplo, com o filme live action Bem-vindo a Raccoon City, é muito maior. Isso é nítido, sabe? Você vê que é muito maior o orçamento dessa série. Além do marketing, né? Porque a Sony Pictures, com o filme Bem-vindo a Raccoon City, não teve marketing, não teve absolutamente nada. Vocês acompanharam o quanto eu fiquei correndo atrás da Sony Pictures pra tentar trazer um conteúdo pra vocês, um conteúdo extra. E as entrevistas que eu consegui foi tudo por fora. Foi com a ajuda de amigos, sabe? Então, é desanimador, porque eu sou criadora de conteúdo também. Felizmente, a Netflix, dessa vez, sabe, deu todo o apoio pra gente produzir o conteúdo. Eles liberaram a série com acesso antecipado. Também me deram a oportunidade de entrevistar as duas protagonistas da fase adolescente, né? A Jade e a Billie Wesker, que são as atrizes Tamara Smart e Sienna Agudong. Eu espero ter falado certo o nome dela, se eu não falei também. Já tá dito, né? E eu não pude fazer essa entrevista, mas o pessoal da Netflix... Eu mandei as perguntas e eles super gentilmente repassaram. E logo mais esse conteúdo também sai aqui no canal. Então, assim, só a atenção que eles já estão dando pra essa série já é muito superior à Bem-vindo ao Raccoon City. Que foi... Gente, não tem outra palavra. Foi vergonhoso o marketing inexistente do Bem-vindo ao Raccoon City. Então, assim, a parte técnica da série realmente tá impecável. Tem alguns takes, assim, da série que a gente vai deixar pra falar mais também na nossa análise com spoilers. Que, cara, são muito bem feitos, sabe? São uns momentos ali, chave, que são muito bem feitos. As atuações estão muito melhores. Porque no Bem-vindo ao Raccoon City... E, assim, de novo, a culpa não é dos atores. Eu falei isso nas minhas análises. Eu vou falar de novo. A culpa não é do ator. A culpa é da direção. Se o ator não é dado o direcionamento correto por quem deve ser dado esse redirecionamento correto, não vai dar bom. E ali, no Bem-vindo ao Raccoon City, simplesmente parece que tá todo mundo com má vontade, exceto pelo ator do Leon, que parece que tá numa campanha de RPG, e falou, ó, eu vou atuar. Tá todo mundo com vergonha, mas eu vou atuar, sabe? É o que eu sinto. Então, assim, no fim, aquele Leon acabou sendo o único que se esforçou pra entregar alguma coisa naquele filme. Gente, a estrutura dessa série. A gente precisa falar um pouquinho sobre ela. São oito episódios. Cada um tem aproximadamente uma hora. Alguns têm menos de uma hora. Outros têm mais de uma hora. Então fica, assim, bem equilibrado mesmo, sabe? E, assim, o filme Bem-vindo ao Raccoon City... Porque, gente, não tem como não comparar. Porque são dois produtos da mesma empresa. Por isso que eu tô fazendo essas comparações. Tipo, eu sei que a análise é da série da Netflix. Mas o filme ainda tá fresco na nossa cabeça. A decepção do filme ainda tá fresca na nossa cabeça. Então, assim, é impossível você não comparar. Tá bom? Mas, dessa vez, como são oito episódios de uma hora cada um... Então, assim, a gente tem cerca aí de oito horas de conteúdo. Comparado ao filme que teve menos de uma hora e meia. É uma hora e meia, né? É uma hora e meia, vai. É claro que, dessa vez, a gente consegue criar a curiosidade dentro da série, né? Pelo que vai vir. Tem ali os cliffhangers a cada fim de capítulo também. Que deixa você curioso pra entender o que o roteirista aprontou. Não é verdade? Então, existe essa curiosidade. A série, ela consegue despertar essa curiosidade em você. E, também, por tabela, você acaba até criando uma conexão, entre muitas aspas, com os personagens. E isso, eu não consegui criar, por exemplo, com Bem-vindo à Raccoon City. Porque é tudo tão rápido, tudo tão arrastado, sabe? É aquele negócio que, que nem eu falei, é um negócio de uma hora e meia que passa muito devagar. Sabe? Não tem ritmo. É vazio. Dessa vez, pelo menos, os personagens têm o seu background explorado. Os personagens têm os seus dramas explorados. Então, assim, pelo menos, você ainda consegue se conectar com ele. Do tipo, assim, você se preocupar, digamos assim, do... Ah, o que vai acontecer agora? Que é o fundamental de qualquer obra, né, gente? E o Bem-vindo à Raccoon City não conseguiu fazer isso, por exemplo. Mas eu devo confessar pra vocês que os dois primeiros episódios demoraram bastante pra engrenar. Os dois primeiros episódios eu fiquei sem saber se o plot entre do passado e o plot do futuro... É... Eu fiquei sem saber qual que era o pior. Sabe? Porque, assim, tava chato. Tava bem chato. Então, assim, passando esses dois primeiros episódios vai melhorar bastante, mas não quer dizer necessariamente que vai ficar bom, tá? Mas vai melhorar bastante. Pelo menos o ritmo, essa parte da curiosidade, essa parte dos cliffhangers vai dar uma boa melhorada. Mas os dois primeiros episódios, assim, tem algumas vergonhas alheias, assim, bem difíceis. E tem outras vergonhas alheias ao longo da série também, que são bem difíceis e que você dá aquela... Sério? Caraca, hein? Qual é que é aquele meme, gente, do cara... Ih, rapaz, sabe? Então... Isso aí a gente já imaginava que ia ter constante em filme. A série tem várias conexões com os games e aquele papo que o Andrew Debb, que é tanto um dos roteiristas quanto também o showrunner da série, já tinha falado que os jogos, né, os jogos são o background pra essa série, é verdade, tá, gente? É verdade. Eles fazem referência à Raccoon City, por exemplo, porque, né? Bom, o lugar se chama New Raccoon City. Então, tipo, se tem uma New, já teve uma Old. Então, eles precisam falar sobre isso. Então, vai ser falado sobre isso. Não vou dar detalhes aqui. Depois, quando a gente for fazer a nossa análise com spoilers, a gente especifica melhor. Tem várias referências de criaturas. Tem bastante referência de criatura. Tem umas batalhas legais ali com as criaturas também. Tem outras referências que são bem desnecessárias, mas é aquela coisa. Ai, olha, a gente vai colocar aqui só pra mostrar que a gente fez a lição de casa e que é super feito pros fãs. Aquela ladainha que a gente já conhece. Mas tem, tá? Dá pra perceber que quem tá fazendo a série gosta de Resident Evil, conhece Resident Evil. Gosta, mas é aquela, né? Fã ou hater. Mas você vê que tem, né? Que tem ali um conhecimento sobre a série e tudo mais. Então, pelo menos essa parte fica equilibrado, sabe? Mas é isso. Tem outras referências que eles falharam miseravelmente também. Tem umas coisas assim que você fala... Não, não exatamente, né? Ainda mais se você for um Zé Lorinha, como eu, você vai olhar e você vai falar... Não, não exatamente, sabe? Mas que tá ali só como referência. É a referência, sabe? E não necessariamente que seja algo bom. Mas tem. Tem muita referência, muito easter egg. Tem bastante, sim. Dito tudo isso, será que essa série vai fazer sucesso e vai ser renovada? Olha, eu geralmente nunca acerto as minhas previsões. Vocês sabem que eu sou pé frio, que eu sou péssima pra esse tipo de coisa. Mas eu tô achando que essa série vai fazer sucesso. Primeiro que eles estão investindo no marketing. Já começa por aí. Ela é uma série, assim, bem atual. Ela trata de temas atuais. Então, por exemplo, vou dar um... Não é nem um spoiler, né? Mas é citado o Coronga, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que vai criar uma conexão com o público-alvo, que é o jovem de hoje. Então, assim, não é à toa que eles escolheram um elenco jovem a dedo. Não é à toa que eles colocaram dramas de jovens. Esse é o público-alvo da Netflix. Não tem jeito. Aliás, esse é o público-alvo, gente, de todos os serviços de streaming. Quem consome o serviço de streaming hoje é o jovem adolescente. Não tem jeito. Não adianta a gente fingir que isso não é verdade. Então, eu acho que essa série vai ser renovada, sim, pra uma segunda temporada. Eu acho que a Constantine Filme, nesse ponto, eles acertaram. E eu acho que a história da Jade e da Billy Wesker ainda vai ser bem explorado, porque eles deixam gancho, sim, pra uma segunda temporada. Tem um monte de coisa que não é respondida, tá, nessa série, nessa primeira temporada. Tem várias coisas ali que a gente não tem respostas e que eu acho que eles fizeram de propósito pra deixar a resposta pra mais pra frente. E ele deixa vários ganchos, vários cliffhangers pra você ficar se perguntando, putz, e agora? Será que eles vão explicar na segunda temporada? Então, assim, eles já fizeram de propósito. Eu acho que essa série vai ser renovada e eu acho que ela vai fazer sucesso. Bom, gente, eu vou falar agora sobre o ponto mais positivo da série e o ponto mais negativo da série de Resident Evil original da Netflix. E eu preciso começar o ponto positivo enaltecendo a rainha dessa série, que se chama Paola Nunes, que é a atriz da Evelyn Marcos, olha. Gente, ela é muito rainha, ela é muito perfeita, atuação perfeita. Sabe aquela vilã? Aquela, digna de Wesker, de Albert Wesker, por exemplo? Eu tô falando que o Lance Reddick não é digno de Albert Wesker, mas, cara, ela é vilã. Aquela vilã que você gosta, sabe? Que você odeia gostar e que você ama odiar ao mesmo tempo. Ela é estilosa, ela... Ai, gente, ela é maravilhosa, sério. Assim, eu mandei uma mensagem pra atriz no Instagram, eu sei que ela nunca vai ler, mas eu mandei. Eu falei, cara, você roubou a cena, você é maravilhosa. Gente, ela nem é americana, parece que ela é mexicana, alguma coisa assim, eu não pesquisei, eu não tive muito tempo de pesquisar o background dela, mas, aparentemente, ela não é uma nativa americana e, cara, inglês perfeito. Ai, você vê ela falando espanhol perfeito, porque ela é perfeita, sabe? Ai, gente, eu virei muito fã dessa atriz, ela é muito maravilhosa. E os pontos negativos? Ai, é triste, né, gente? É triste falar, mas... Assim, o ponto mais negativo pra mim são esses fetichezinhos bem típicos da Constante em filme, que estão sempre nos produtos de Resident Evil. E aí eu fico pensando, de novo, eu sei que eu tô me repetindo aqui, mas eu fico pensando, meu, se é pra fazer a mesma coisa em todos os produtos, por que que tá lançando coisa diferente? Pô, testa coisa diferente, sabe? Ai, é mundo pós-apocalíptico, ai, é artifício barato, já explorado na saga da Alice, por exemplo, e que não deu certo! Não deu certo! Se você manja da saga da Alice, você já vai até entender mais ou menos do que eu tô falando aqui. Mas, sabe, é aquele bagulho que não dá certo. Pra que ficar insistindo no que não presta, sabe? Mas, assim, ainda bem que a Paola Nunes salvou tudo, porque toda vez que ela aparecia na tela, eu abria um sorrisinho, eu preciso confessar. Em resumo, gente, essa série é uma mistura de malhação com a grande família, com séries genéricas de zumbis. É basicamente isso. Não é um produto de todo ruim, mas o que tem de ruim é muito ruim. E é isso, sabe? Agora, pelo menos, tem ritmo. Uma coisa que o Bem-Vindo a Raccoon City não teve, sabe? Um negócio mal filmado, mal atuado. Esse, pelo menos, tem ritmo, tem uma boa atuação, tem uma boa... Tem uns bons cliffhangers, tem um bom ritmo, sabe? Tem... Desperta a tua curiosidade e, de novo, desperta a sua conexão com os personagens, porque isso é o mínimo, né? Que o Bem-Vindo a Raccoon City nem conseguiu fazer. E, gente, eu preciso fazer um desabafo aqui, que realmente me dói, sabe? Ver esse tipo de coisa acontecendo. A Capcom, ela tá simplesmente apenas entregando o maior produto dela, os maiores, na verdade, porque o Monster Hunter também passou por essa sofrência, na mão de uma empresa que não entende. Ela não sabe o que é Resident Evil. Pra Constantine Filme, Resident Evil é mundo pós-apocalíptico e pessoas tentando sobreviver com pouco recurso e blá 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 blá. É isso, a Constantine Filme não sabe o que é Resident Evil. Não sabe. A Constantine Filme, gente, ela é aquela babá que maltrata o teu filho quando você não tá vendo. Só que a diferença é que a Capcom sabe que a Constantine Filme tá fazendo tudo isso com os seus filmes e com agora também com a série de Resident Evil. E ela tá sendo conivente, porque, como eu disse no começo, tudo o que acontece com os produtos live action de Resident Evil passam pelo crivo da Capcom, tá? Não pense que a Capcom não tá sabendo. Ela sabe e ela é conivente. Tudo o que acontece tem a supervisão dela. Quem tá cuidando hoje disso é o Hiroyuki Kobayashi, que já foi produtor de vários jogos da franquia, como o remake, Resident Evil 1 remake, o próprio Resident Evil 4, Resident Evil 6. Então, eles sabem o que tá sendo feito. Às vezes eu me pergunto, será que a culpa é da Constantine Filme ou a culpa é da Capcom? Ou a culpa é das duas? Porque a gente joga muito também no toba da Constantine Filme, mas a Capcom é conivente com isso. E se tudo isso tá acontecendo, a Capcom tem culpa sim. Ai, pronto, falei, tô leve. Essa é a minha análise sem spoilers. De Resident Evil, a série da Netflix. Quero, mais uma vez, agradecer ao pessoal da Netflix por ter acreditado no meu trabalho, ao contrário de você, né, Sony Pictures Brasil. Mas é que, enfim, deixa pra lá, mas tudo bem. Que, pelo menos, cedeu gentilmente aí os capítulos de forma antecipada pra assistir. Depois também a gente vai ter entrevista aí com a Tamara Smart e a Sienna Agudong também, que fazem a Jade e a Billy Wesker na fase jovem, então fiquem ligados aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e tudo mais pra você não perder. E agora comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acharam dessa minha análise. Lembrando, essa foi a minha experiência pessoal com essa série, tá, gente? Minha experiência. Eu não tenho como falar por todo mundo. Eu tenho como falar por mim. E essa foi a minha experiência, assim como eu falei da minha experiência com o Resident Evil 2 Remake, o 3 Remake, o Village, bem-vindo a Raccoon City e tudo mais. Não tenho como falar por todo mundo. Então é claro que muita gente vai pensar diferente. É claro que muita gente vai pensar diferente. E tá tudo bem. Eu só quero que a gente tenha respeito, principalmente também pelos atores, porque os caras estão trabalhando, tá, gente? Então, por favor, sem ficar ofendendo os atores nos comentários. E é isso. Essa é a minha opinião. E, claro, eu quero saber de vocês o que vocês esperam dessa série a partir dessa análise. E lembrando que, assim como a gente fez com o Resident Evil Village e com o Bem-vindo a Raccoon City, que foram os últimos produtos de Resident Evil, a nossa análise com spoilers será ao vivo. Então, tá saindo agora a nossa análise sem spoilers. Aí vocês vão ter o fim de semana pra maratonar a série na Netflix. Segunda-feira a gente abre live pra falar com spoilers. E aí a gente vai, ó, falar tudo que tem pra falar, tirar do coração e esperar pela segunda temporada, porque eu acho que vem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.